Salve amigos, G dentista aqui no canto do guerreiro, rosto inchado ao acordar e você tem dor de dente. Se você está com o rosto inchado e você está com dor de dente, porque você pode ter o rosto inchado por outras coisas, mas quando o rosto está inchado, está na sua cara lá, parece uma bola de basquete, e você tem alguma dor dentária, você tem um problema nos seus dentes, é isso que você precisa saber. E agora eu vou falar para você nesse vídeo, como que você vai tratar esse rosto inchado? Vai ter que correr para o dentista? Será que abrir a gaveta dos remédios vai dar certo? Então espera, vê essas dicas que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de mais nada, 30 segundos para eu apresentar G dentista aqui no canal do YouTube, onde a gente tira suas dúvidas sobre tratamentos odontológicos que você quer fazer, que você já fez, e também fala sobre higiene bucal, os acessórios que você pode usar. Para de pensar, sai fora da caixa, que você vai usar apenas a escova dentária e vai ter a melhor escovação do mundo. Se você tem aparelho e tem implantes dentários, e por exemplo, você não conhece irrigador oral, como esses que eu deixo aqui, tenho vários vídeos, tá? E todos os vídeos, eu deixo os links aqui indicados para você. Se você não conhece, é por isso que às vezes você passa por problemas dentários. E além disso, você pode se inscrever no meu blog, onde você tem conteúdos mais densos, você aprende de fato odontologia para ter uma vida muito mais tranquila, e nos meus artigos tem vários links de vídeos, de outros artigos e também de produtos e acessórios para a tua higiene bucal. E tem agora também o nosso canal do Telegram, que eu acabei de fazer para você deixar suas dúvidas, perguntar o que quiser, nos momentos de folga eu vou lá, respondo, suas dúvidas vão virar vídeo e os links também eu mando por lá, beleza? Deixado essa introdução, eu sei que isso é conteúdo, vamos lá. O rosto inchado, por causa dentária, ele vem por infecção, beleza? Você está lá com algum problema e você teve uma infecção e o teu rosto inchou. E eu vou falar aqui para você três situações muito comuns que acontecem e podem ter outras, e você vai se perguntar qual é a situação que você está passando. A número três, vamos de trás para frente. A que acontece menos é quando você tem o dente fraturado, você tem uma raiz lá, você tem uma raiz residual. Aquele dente que ficou já, você já largou mão dele, já não fez o tratamento, ele era uma cara, ele foi tratamento de canal, você não fez, está tudo corrido, é uma raiz residual. Você vai falar assim, tem um pedaço de dente lá. Então aquele pedaço de dente lá, ele está morto, não está te incomodando, mas às vezes você não consegue higienizar, às vezes por causa da sujeira ele infecciona, e quando você tem infecção, acúmulo de bactérias, e esse acúmulo de bactérias ele faz uma proliferação ainda maior de bactérias, e ele tem também uma produção de pus. Quando o pus não extravasa, ele vai doer e ele vai inchar. Vamos fazer um exemplo bem bobo. Sabe aquela espinha que você tem, ou que alguém tem que você já conversou com alguém, quando ela está inchada e está doendo? Porque ela não drenou, ela não vazou, espremeu, aliviou. Beleza? Não é isso que você vai fazer no seu dente. Você vai precisar fazer sim um tratamento com medicações, provavelmente você vai ter que fazer um antibiótico, vai fazer um bochecho para deixar a sua cavidade bucal mais limpa, e daí você vai fazer a extração. A extração quando está com o rosto inchado depende de como está, tá? Se a infecção estiver muito grande, você precisa cuidar antes, antes de fazer a extração, senão essa infecção pode ser alastrada, não é o que a gente quer. Segunda situação que é muito comum, tratamento de canal. Um tratamento de canal que foi indicado para você e você não fez a mesma coisa. Infeccionou, o dente está fechado, está escurecido, você não foi fazer o tratamento de canal, não tem para onde drenar, vai inchar o teu rosto e você vai ter que fazer o tratamento. Ou aquele tratamento de canal que você foi, nunca teve o rosto inchado, estava com dor, ou fez uma restauração e deu o tratamento de canal, fez o curativo e sumiu do seu dentista. O que acontece? Vai infeccionar depois de muito tempo, vai inchar porque não vai drenar e vai acontecer a mesma coisa. Beleza? Nesses casos que você tem o tratamento de canal e você tem o rosto inchado, o que você vai ter que fazer? Além da medicação, se você está com o rosto inchado, você vai ter ali aquele pus, né? A gente vai precisar fazer, se tiver um ponto de flutuação, quando a gente vê o pus ali, a gente pode fazer uma drenagem, certo? Como se fosse espremer aquela espinha. Entenda que eu estou usando esses termos simples para você entender. Porque tem inchaços que vêm dentro dos tecidos e não tem o que fazer. É só medicação e medicação intracanal. Ou seja, vai ter que acessar o teu canal. A gente vai ter que abrir o dente de novo e colocar o curativo. Em muitos poucos casos, assim, raros casos, a gente deixa aberto para drenar. Isso era muito comum no passado e até funciona hoje em dia. Mas a gente sabe que a medicação vai funcionar e em alguns casos a gente pode deixar drenando. Beleza? E o número um, a situação que acontece é aquele paciente que não vai no dentista. Ele não vai no dentista, então ele nem sabia que tinha tratamento de canal. Ele está com o dente ali, beleza, mas está meio baleadinho. Ele tem uma restauração feita há pouco tempo, alguns meses, e estava sensível, estava sensível, estava sensível, estava sensível. E ele não foi fazer o tratamento, infiltrou e deu o tratamento de canal. E junto com isso tem aquele paciente que vai fazer a restauração, é fundo, e o dentista fala, olha, essa restauração está muito funda, não vai dar tratamento de canal, mas pode dar daqui a um tempo. Beleza? Beleza. Daqui a um tempo dá sensibilidade, ele liga para o dentista, o dentista fala que é canal, ele morre em história. Então, o número um que eu falo para você é o paciente que tem a restauração muito funda e que teve indicação de fazer o canal e não voltou, foi aguentando com o profeno, com o adivio, com algum remedinho ali para a dor, e a mesma coisa aconteceu. O dente infeccionou e o seu rosto está inchado. Vai ter que abrir o canal e vai ter que fazer o tratamento. Veja, são três exemplos e o tratamento é o mesmo. medicação, ir no dentista e fazer o tratamento. Vai medicar e vai tirar, vai medicar e vai começar o canal, vai medicar e vai terminar o canal. E é claro que para quem fez o canal, vai fazer a prótese, vai fazer a restauração depois. Beleza? E sabe o que você tem que entender muito? Vou contar aqui também um disclaimer. Na verdade, eu falei três coisas, mas eu tinha esquecido. Você pode ter o rosto inchado também se você tem o siso que você não tirou e várias vezes ele está infeccionando. Você já passou por essa situação? Se você tem o siso e você tem indicação de distração, entenda, o siso não é obrigatório tirar. O siso é um dente que às vezes não nasce, ele nasce torto, às vezes ele não cabe na tua boca, fica numa região que é difícil de higienização e por isso a gente tira. Se você for que nem eu, eu tenho uma cavidade bucal aqui um pouco mais larga e todos os dentes couberam. O meu siso é um dente normal. Se você olhar um espelho na minha boca, o meu dente siso é igual. Então eu não preciso tirar. Mas voltando sobre a infecção no rosto inchado e siso, é isso que acontece. O rosto inchado, você não tirou o siso, vai ter que medicar e tirar o dente. Não tem o que fazer. Quando você tem infecção, não adianta tomar só o antibiótico. Sabe por quê? Porque tem pacientes que tem o leve inchaço, vamos dar um exemplo, do exemplo 2, que o paciente tem que tem o tratamento de canal ainda lá e está com o curativo fechado. Às vezes tem tanta coleção purulenta dentro do dente e ele toma o antibiótico, o antibiótico mata bactérias, cria mais pus e às vezes não drena, não tem ponto de drenagem, o rosto aumenta. Já vi vários casos assim. Então você pode tomar uma medicação, mas você precisa estar em contato com o dentista para fazer a drenagem se necessário. Beleza, meus amigos? Mas eu quero deixar aqui o convite para você novamente de você se inscrever no Telegram e deixar as suas dúvidas lá, conversar sobre as indicações de irrigadores orais. Eu acabei de criar uma playlist também com vários irrigadores orais do AliExpress, onde tem vídeos sobre o maquinário do AliExpress, beleza? Você pode comprar os irrigadores orais na Amazon, que são os links que eu deixo aqui na descrição. E eu sempre falo de irrigadores orais em quase todos os vídeos. Porque não adianta eu vir falar aqui sobre tratamento de canal, aparelho, implante e não bater na tua cabeça, bater na ideia que você precisa fazer higienização. Está com o aparelho, precisa ter um irrigador. Está com o implante dentário, precisa de irrigador. E eu falo muito de irrigador também para quem não tem aparelho, para você não precisar fazer implantes dentários e para você não precisar fazer tratamento de canal e não ter rosto inchado, beleza? No canal do Telegram a gente pode conversar sobre essas questões. Aqui tem todos os links aqui embaixo, se você já quiser ir dar uma olhada na Amazon ou na AliExpress. Todos os links que eu deixo aqui são links de promoção. Eu estou dando uma olhada e eu coloco uma promoção ali e são os melhores custos-benefício que eu vi na Amazon. Se você quiser uma questão diferente, manda mensagem no Telegram que a gente vai conversando, beleza? Também convido você a conhecer o meu blog, onde tem esses conteúdos mais densos. Eu sempre deixo um artiguinho aqui para você se inscrever lá com o seu e-mail e receber as nossas promoções e dicas. Todas as semanas no seu e-mail, às vezes você não quer ficar vindo aqui no canal, você pode receber no e-mail. E por gentileza, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe com alguém e se inscreva. A sua inscrição é um pagamento pelo nosso trabalho e eu fico muito feliz se você colaborar com o meu trabalho. Eu tenho certeza que você está se esforçando aí todos os dias para crescer na vida, ganhar um dinheirinho a mais e se reconhecer no seu trabalho. Pois bem, é isso que eu estou fazendo aqui no YouTube. Dá uma olhada. E caso você não gostou, não precisa dar o like, não precisa xingar aqui também nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no Dia Dentista. Eu espero ver você por aqui.